Uma coisa que meu filho, eu tenho um filho que tem 20 anos, e quando ele encheu os papéis, mandou e foi chamado para o Brasil também. Então, ele está aqui agora, está servindo lá em Brasília. Então, é uma coisa que ele está aqui dois anos, nós não falamos com ele, só recebe e-mail, já recebi o e-mail hoje, tudo terça-feira, o dia de fome até ele. Então, Azul, 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 essa é uma coisa bem interessante. Talvez você já tenha lido muito sobre as empresas que eu já formei, essa é a 4ª empresa do Azul. E sobre Morcer, Fallow, JetBlue, sempre tem perguntas sobre isso. Eu vou falar só, geralmente, sobre a minha filosofia, que eu estou tentando se criar e que já criei no passado. Eu sou uma pessoa que, eu tenho o direito de lidar aqui. Eu gosto de pensar sobre coisas diferentes. Talvez você já leu que eu tenho a ADD, o Ted Samuel, porque esse é o que eu não sou piloto, porque eu esqueci alguma coisa. Mas, porque esse é o que eu tenho checklist para os pilotos. Mas, eu gosto de ver uma coisa bem complicada, para que essa coisa possa ficar mais simples. E aviação é uma coisa que interessa muitas pessoas aqui e os outros. Mas, também, é uma coisa que não mudou muito nos 50 anos. Mudou, mas mudou para ser pior. Não ficou melhor. E não tem nenhuma empresa. Se você sentou de um 707, foi qual ano foi isso? 58. Eu nasci em 59, no fim de 59. E você pode sentar no 707 e sentar no 737 de hoje e nada mudou. Você pode pensar de uma empresa, uma indústria, em 50 anos, nada mudou. É quase a mesma coisa. Uma coisa mudou. O acento ficou mais perto. O acento ficou mais perto. O acento ficou aqui, em vez de aqui. Você não pode cruzar mais as pernas. Tem que ficar assim. Ficou no acento, mas fazem mais nada. Talvez um filme lá. Um filme lá. O que é isso? Então, a comida ficou pior. O serviço ficou pior. Tudo que mudou, para trás. Eu acho que isso é interessante. A tecnologia de algumas coisas, como os bilhetes e tíclas, que eu inventei, mudou um pouco. E tem alguns aviões e empresas do mundo, como o JBLU, que tem que realizar o NICO. Então, esse é bem interessante. Bits de 36 canais, vimos, mas esse é bem interessante, como não mudou nada. Então, eu entrei nessa indústria, porque eu pensei que podia ser feito melhor. E quando nós começamos, o WestJet, lá em Canadá, e também, já que é muito sucedido hoje, WestJet, e também JetBlue, nós falamos, ok, nós queremos ser a melhor empresa de serviços dos clientes, as forças, em inglês. Então, nós estudamos todas as empresas, e nós descobrimos, para ser o melhor, nós não teremos que fazer quase nada. Foi muito baixo o horro que tínhamos que ir, foi uma coisa bem fácil para fazer. Então, nós mudamos nosso, nossa meta, nosso desejo, para ser a melhor empresa de serviços dos clientes de todas as indústrias dos Estados Unidos. Mas, não, essa é muito difícil para fazer, porque, principalmente, lá nos Estados Unidos, tem muitas coisas que trabalham, que você não tem nada de controle sobre isso, tem o neve, tem o gelo, tem muito condicionamento. Vocês acham que tem problemas de infraestrutura aqui? Você não sabe o que é problemas de infraestrutura. Até você chega à noite, quando tem tempestade lá, em Nova York, em JFK, onde tem 200 aviões no chão querendo decolar. As pessoas estão em um avião 4, 5, 6 horas. Esse é o problema. Esse não é o problema que tem aqui no Brasil. Então, nós tivemos grande sucesso com isso, lá no Diablo, porque as pessoas gostaram bastante. Mais espaço para as pernas, assento de couro, televisão vivo. O atendimento, super atendimento de alguém, se alguém ligou no telefone para falar com o nosso pessoal em casa, todo mundo trabalha em casa, no Diablo, você liga lá, ele está em casa. Até você faz a reserva, até você pega a mala, todo atendimento tem que ser perfeito. O perfeito que pode ser. O mais perfeito que pode ser. E se acontece algum problema, então tem que fazer as coisas para que o cliente que teve um problema, ele goste mais de você, se ele não tivesse um problema no primeiro lugar, porque você tratou ele tão bem. E quando, uma coisa que eu sou, tenho mais orgulho sobre o Azul, quando, sempre quando eu viajo, ontem à noite eu cheguei aqui, estava no avião, tinha 88 pessoas no avião. Eu gosto de falar com todo mundo no avião, aquilo que eu aprendo sobre eles, eu quero saber de onde você mora, como você ficou sabendo sobre o Azul, como, então, eu faço muitas notas aqui, eu pego cartões deles, eu tenho um guardanapo, que eu escrevo todos os nomes que estão no meu casaco, eu volto para, gente, vocês sabem que estamos fazendo isso, temos que fazer isso. Então, todo mundo diz, puxa, quando ele viaja, as coisas acontecem, porque eu gosto de ouvir sobre isso. Mas, igual a palavra, porque todo mundo está me dizendo, atendimento, 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 de ser os centros de contato, no aeroporto, no avião, só atendimento é melhor, nós gostamos muito. Então, isso é muito importante, podemos falar sobre aviões, podemos falar sobre rotas, eu vou falar sobre tudo isso, podemos falar sobre tarifas, podemos falar sobre tudo isso, mas atendimento, 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 é muito importante. E não pode ter atendimento, se você não tem melhores pessoas, com melhor treinamento, e depois disso, tem que tratar, eles muito não, tem que tratar, tratar, tem que ouvir, e tem que aprender, a palavra 10. eu sempre ouvo, quando eu estou falando com nossos, atropelantes, eles falam, sabe que eu não trabalhei, nessa empresa aqui, essa empresa aqui, mas eu nunca vi, falar com o presidente, no Brasil, é assim, o presidente não fala, com as pessoas, eles não ficam voando, quando eu, quando eu, voa, eu pego o lixo, tem lixo, tem lixo, me dá um copo, você quer o sagrado, doce, estou fazendo o serviço de snacks, eu gosto de fazer isso, eu gosto de falar com as pessoas, que gostam de estar, com nossos tripulantes, que estão fazendo o serviço, e, eu não sei, isso é uma coisa, que é, é muito importante, para as pessoas, sabe, se é importante, para mim, se eu, gosto de fazer, outro bairro, que eles fazem, então, talvez, elas achem, que vai ser importante, e nosso, centro de contato, lá em, 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 de, de, Diablu, tem, tem, tem dois, pessoas, que trabalham lá, em casa, é um grande, pena aqui, que tem no Brasil, é que, as obrigações, locais, cobra, por chamada, e por um minuto, então, por causa disso, nós não podemos colocar, as pessoas em casa, um grande tema, mas, talvez, a gente vá mudar isso também, mas, dois, dois, pessoas lá, dois, dois, pessoas que trabalham, e eu, sempre, ia lá, com, cinquenta, cem pessoas, para dar, um, um, para falar com eles, para aprender, o que eles queriam, para responder, para as perguntas, e sempre, eu perguntei, você já falou para alguém, como alguém, no telefone, que eu falei com, pessoalmente, e tudo mal, levantou, como é possível, que todo mundo, já falou com alguém, que falou com mim, pessoalmente, porque eles recebem muitos chamados, duzentos, trezentos, quatrocentos por dia, e, cada vez, que alguém me encontra, no avião, eles querem falar, para os outros, sobre isso, eu falei com o seu presidente, ele falou isso, ele falou aquilo, então, uma coisa é que, eu estou falando, com, por exemplo, de nossos clientes, por semana, mas, dois mil pessoas, eles sabiam, que eu estava falando, com nossos clientes, isso é importante, para eles, e eles, eles sabem, que entendimento, é importante para mim, então, eles vão, entender muito bem, e, nosso meta, do azul, eu tenho uns, alunos, tripulantes, aqui do azul, você está aqui, está, está aqui na frente, está todo mundo, está, mexemos, está aqui, está aqui, mas, nossa meta, é que, eu espero, que esse é, o dia, que você vai trabalhar, nós queremos, que você acordar, disso, eu vou trabalhar, eu gosto, de trabalhar na azul, eu gosto, porque eu tenho respeito, para meus gerentes, eu tenho respeito, para o diretor, eu tenho respeito, para o presidente, eu sei, que eu, importo, para eles, sabe, porque isso é importante, porque, se eles, erram, chegam no trabalho, está gostando, é um, uma, pode criar uma, em inglês, é uma palavra, casa, casa, uma, uma, como se fosse uma missão, para criar uma, uma coisa melhor, uma empresa melhor, para que mais pessoas, pudam viajar, e nossos clientes, sentem isso, esse sentimento, eles sabem, se você não gosta, de trabalhar, se você não gosta, são, os líderes, que você, você não respeita, eles, os clientes, sabem isso, isso é muito fácil, para perceber, lá no Southwest Airlines, você conhece, o Rick Keller, o Rick Keller, é o fundador, do Southwest Airlines, é a maior, empresa dos Estados Unidos, que viaja, mais pessoas, viajam do Southwest, com a outra empresa, e ele falou, uma vez, ele falou, para o reunião, de achonistas, ele disse, eu não penso, sobre você, em nenhum minuto, por dia, essa foi, na época, quando as ações, estavam crescendo, bastante, agora, está descendo, bastante, ele disse, eu só, cuida, de nossos, funcionários, porque, se eu, cuido eles, ele vai cuidar, nossos clientes, e nossos clientes, cuidar, as nossas ações, então, é isso, que nós estamos, tentando de fazer, criar uma coisa, bem diferente, e nós fizemos isso, lá, no Diablo, quando o Diablo começou, nós recebemos, seis, e-mails, agradecendo, pelo serviço, e, ao diálogo, falando, boas coisas, sobre o Diablo, por cada um, que nós recebemos, reclamando, seis a um, isso é, incrível, e um, dessas, eu sempre falo, isso, para nossos, tripulantes, no primeiro dia, quando eles chegam, nós fizemos, uma, um reião, com eles, como se chama? Dólar, fazemos o dólar, com eles, e, eu falo, sobre o ima, que eu recebi, no verso, de uma pessoa, um homem, e disse, eu posso dizer, que agradeceu a vocês, para a sua empresa, eu gosto muito, do Diablo, e, ele disse, que eu recebi, uma chamada, do Florida, onde meu pai estava, e, ele, estava, próximo de morrer, porque estava, bem velho, tem que viajar, amanhã, porque seu pai, está nas últimas horas, então, ligou para, um Delta, o, 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 ele sempre, viajava, viajava, isso é importante, passava, viajava, ele disse, que, o Delta, deu um preço, de 500 dólares, para ele, 500 dólares, para, esposa, e, depois, ele, ele, ele perguntou, ele disse, você não tem, uma, um tarifa mais baixo, para uma, emergência, meu pai, ele vai morrer, amanhã, eu, preciso, empreste, um pouco, melhor, ele, ele vai morrer, ou já morreu, porque, se ele já morreu, você pode dar um fax, uma certificação de morto, e eu, posso abaixar 10%, ele falou, esquece, não esquece, então, ele disse, eu ouvi falar, sobre esse, rinky dinky, gluten, que foi, esse, coisinha azul, ele ligou, para o dia, ele disse, foi, bem atendido, e duas horas, a madrugada, ele não sabia, que essa pessoa, estava em casa, tudo tranquilo, lá, no, 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 ele disse, que ele chegou, no aeroporto, foi, tudo bem, como reserva, ele chegou, no aeroporto, com nenhuma, esperança, nenhuma, não estava, guardando nada, ele disse, que foi, o melhor voo, da vida dele, ele disse, desde aquele voo, ele nunca, vai mais, correr, com delta, e quando eu voltei, eu falei, para todo mundo, meus parentes, minha família, meus colegas, no trabalho, amigos, tem que viajar, o Jack, tem que viajar, e ele disse, agora, todo mundo, que eu conheço, viaja somente, do Jack, do Jack, do Jack, sabe que o primeiro voo, jato, um fã do salista, não sei se você conhece, o primeiro voo do jato, dos Estados Unidos, foi entre, dois pontos, dentro dos Estados Unidos, foi uma operação extra, feita pelo jato da Panam, arrendando um voo, para a National Airlines, para onde? entre o New York e o Miami, o New York e o Miami, esse cara, tem que ter doença, esse é o problema sério aqui, além de ser palmeiros, torce para palmeiros, ele tem o outro, se oferece problemas de aviação, então, e que ano foi isso, Panam? Foi 1958, final de 58, que dia e agora? Então, 50 anos, as pessoas estão, fazendo essa roda, e Delta tinha, três vozes por dia, quando nós começamos, de JFK, para, foram por lá, que é perto do Miami, nós, chegamos a ter, 30 vozes por dia, 30 vozes por dia, e Delta aí, ele tinha, três vozes por dia, não mudou nada com eles, e nós crescemos, 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 por quê? porque essa pessoa, esse cara, estamos viajando ele, a família, os amigos, os colegas, e todas as pessoas, que conhecem, todas elas, então, é como você cresce, uma empresa, e nós estamos, hoje, com as outras, estamos em grande briga, nossos concorrentes, acham que, que nós não devemos, voar aqui no Brasil, diz que, ah, o Brasil é nosso, nós, queremos, 93% do mercado, e ninguém pode voar aqui, pode comprar, os vagões brasileiros, não importa para nós, se você bota o tarifo, a gente vai baixar, o tarifo mais baixo, do que você tem, então, é uma, uma coisa, bem interessante, mas, vou falar sobre isso, em um minuto, mas, o que o TAM não conhece, é que, nossos, nossos, nossos espiritolantes, e nosso pessoal, e nossos clientes, estão formando, um, relaxamento, muito passeado, que eles estão gostando, de viajar, muito, ontem, nós temos, três meses, e uma semana, de viajar, já, eu acho que foi, mil e setecentos, todos os que já fizemos, o que, o que,